O processo da história que você está entendendo, você não entra num certo circuito, porque assim, você pode ter a ideia mais incrível que tem, mas vai faltar alguma coisa. Mesmo que aqui no Brasil tenha muitos festivais que acolham essa produção, que seja tecnicamente mais precária, por razões de uma primeira experiência, por meio razão de recursos, ou mais o que ele falou, porque eu acho, por exemplo, porque a grande coisa que me preocupa nesse momento dessa esfervescência do cinema brasileiro é justamente o lugar do produtor, você está entendendo? Porque eu acho que as escolas estão formando muito poucas pessoas para serem produtoras, as escolas colocam no Brasil inteiro, aos promotores, muitos realizadores, todo mundo quer ser montador, todo mundo quer ser diretor, todo mundo quer ser literista, mas ninguém quer ser produtor quase, e as escolas, ninguém quer ser produtor quase, porque o que fala-se daí do trabalho do produtor é muito, parece que é chato, entendeu? E aí, lógico, você está estudando, você fica vendo, você pensa que é chato, você fala, mas eu vou estudar uma coisa mais divertida, e mais glamourosa, e mais criativa, só que o cinema, primeiro que ele, no todo lugar que você ficar, você vai trabalhar muito, qualquer que seja a função que você vai desempenhar dentro de um filme, é muito trabalho, todo mundo que já fez já sabe como é que é, é tipo, trabalho, trabalho demais, tem hora que foi, você trabalha muito, muito, horas e horas e horas. Segundo, que tem a coisa do, da própria condição mesmo, da pessoa não dar conta de querer fazer isso para entrar no dedé, não ter uma ideia, ou achar que o produtor é simplesmente um fazedor de contas, ou uma pessoa que telefona para arrumar, ou a sala da tia, não sei o que. Obrigado.